Olha, mais uma da polícia de São Paulo, é preocupante o que está em curso. Vamos lá, depois eu falo. Rinaldo, um garoto, um jovem de 19 anos, desmaiou ontem após ser duas vezes estrangulado por um policial militar durante uma abordagem em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, ainda desacordado. Ele foi levado para a delegacia e depois disso ao pronto-socorro. O rapaz afirma que se assustou com a presença dos policiais, se desequilibrou e acabou batendo na moto de um dos PMs. Após a batida, ele foi agarrado pelo pescoço até desmaiar. Os policiais envolvidos na ação disseram que o jovem tentou fugir de uma abordagem de rotina, por isso foi perseguido, dominado e preso. A Secretaria de Segurança afirma que o caso já está sendo analisado e que serão adotadas as providências cabíveis. Os policiais foram afastados das operações nas ruas. Olha aqui, ele foi estrangulado duas vezes. Ele foi estrangulado uma primeira vez, levantou-se e foi estrangulado de novo, quando já estava em pé outra vez. Esses policiais se esquecem de que nada mais fica escondido. Algo de muito grave está em curso na polícia, precisa ser descoberto, é um cancro que precisa ser extirpado. Com punições exemplares. Ou aquela que é uma das melhores polícias do país, vai começar a se degenerar. É curioso, pela primeira vez nós temos um general no comando da segurança pública de São Paulo. Não, não estou atribuindo ao general a responsabilidade, pelo ato em si, ou melhor, vamos falar de outro modo. Não estou atribuindo ao general a culpa pelo ato em si. A responsabilidade, sim, também é do secretário de segurança. Tem de ser punição exemplar e rápida. As evidências estão aí. Tem uma outra... O que é que está na corrigedoria? A corrigedoria da PM investiga outro caso de agressão. Reinaldo, fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais discutindo com dois homens, dois irmãos e, na sequência, atirando contra eles. O caso ocorreu na última sexta-feira em um bairro da Zona Sul de São Paulo. A PM diz ter sido chamada para dissolver um baile funk que ocorria na região. Os dois irmãos, que são ambulantes, negam e dizem que estavam vendendo churrasquinho na porta de casa perto de uma roda de samba. Eles se desentenderam com os policiais que atiraram usando balas de borracha. Um homem perdeu três dentes, o outro teve ferimentos no ombro e também na virilha. Segundo o boletim de ocorrência do caso registrado na polícia civil, os irmãos foram detidos porque desacataram os policiais e resistiram às prisões. Os PMs ainda dizem que só atiraram neles em legítima defesa. Olha, tiro de bala de borracha na boca. Legítima defesa. Uma pergunta ao comando da PM. A população de São Paulo deve voltar a ter medo da polícia, é isso? De novo, quando o cidadão comum se confrontar com o policial, precisa ter medo? Não basta ter medo de bandido? Teremos de voltar a conviver com o medo da polícia? Isso é o discurso da banalização da violência, que vem lá de cima. Não se enganem. Ah, está culpando o Bolsonaro? Estou culpando um discurso do qual ele é usuário. Tem uma frase famosa do vice-presidente da República do Costa e Silva, Pedro Aleixo, ou Fábio Cuba? Uma frase conhecida por quem estuda política. Momento cultural. Momento cultural. que institucionaliza a violência, que institucionaliza a violência, esse discurso chega na ponta. E as pessoas começam a sofrer. Nós já temos uma volta, a violência voltou a crescer no Brasil. O número de mortos voltou a crescer no Brasil. Aquela conversa de que tinha caído os homens, já voltou a subir. Mesmo com pandemia. Eu pergunto aos senhores comandantes da PM de São Paulo, aos coronéis da PM de São Paulo, se o paulista, o paulistano, se eles devem voltar a ter medo da polícia. Como tem medo dos bandidos. É isso? No dia em que se temer bandido e polícia do mesmo jeito, então se igualaram bandido e polícia. Reinaldo, diante do aumento dos casos de violência, a polícia militar do estado de São Paulo passará por um novo treinamento a partir de julho. O programa de reciclagem começará no quartel do Comando-Geral e depois será implementado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Segundo o governador João Doria, o programa batizado de Retreinar será feito para evitar que esse 1% de maus policiais que insistem em usar a violência, nas palavras do governador, violência desnecessária junto à população, possam compreender que isso não é aceitável na PM do estado de São Paulo. Olha, sim, claro, evidentemente apoia, mas deixa eu dizer uma coisa para o governador. Agora, quem tem decência imoral já sabe disso. Vai fazer o curso para se aperfeiçoar. Quem está disposto a atacar a população, não vai ter curso que resolva. Sabe o que resolve nesse caso? Punição e expulsão da PM. É isso que resolve. Porque o sujeito que acha que porque está de farda, pode fazer aquilo que faz? Aí não. Então, o treinamento é absolutamente necessário para que a polícia refine o seu comportamento, para que seja eficiente no seu trabalho, para se proteger também. Agora, esses violentos, aí, meu amigo, aí é punição. Aí não tem jeito. Seems assim. E aí E aí E aí